E seguimos falando sobre futebol misturado com carnaval. É que hoje teve corrida dos bonetos gigantes pelas ladeiras de Olinda. Os mascotes dos times também participaram. Na concentração, orquestra de frevo, lanche e provocações. Eu não tenho no campeonato, mas na corrida vai dar noção, nós não américanos. Eu vou comer churrasco de leão e vou soltar o periquim do bagarela que ele está preso faz tempo. Aqui está cheio de rubro negro, né? Então os alvos e rubros que se preparem. Os mascotes dos times de futebol do campeonato pernambucano participam pela primeira vez da corrida dos bonecos gigantes e não estão para brincadeira. Os carregadores treinaram bastante para manter a disputa mesmo fora dos gramados. 20 bonecos dos mais diferentes personagens passaram pela balança. Eles foram separados em dois grupos, os leves e os pesados, com mais de 16 quilos. A corrida é uma forma de homenagear os carregadores anônimos que levam nos ombros o maior símbolo do carnaval de Olinda. Quem carrega o boneco gigante, certo, é vitorioso. Quem carrega o boneco gigante é o atleta. Os mascotes partiram na frente. O leão do esporte foi o primeiro a chegar. Seguido pelo periquim do América, o timbu do Náutico, a patativa do Central e o último a chegar foi o mascote do Santa Cruz, na Cobra. Os bonecos da categoria leve dispararam pelas ladeiras. Pecel foi o campeão pela terceira vez. A prova mais disputada foi a dos gigantes mais pesados. E pela primeira vez, uma boneca chegou na frente. A fernambucana foi a mais rápida. As medalhas foram feitas sob medida para os campeões. Entre tombos e torcida, a festa em Olinda foi digna dos maiores filiões de fernambuco. A 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 fernambuco. Obrigado.